Mudanças urgentes são pedidas no Atlético Mineiro para retorno de desempenho positivo na temporada de 2024 e chapa esquentando em relação ao elenco e técnico do Atlético. Esteja para acompanhar mais sobre a situação, deixe sua curtida, se inscreva pelo canal e ative todas as notificações para conferir mais sobre todos os assuntos envolvendo o Atlético nessa temporada atual. A última sequência de resultados gerada pelo Atlético Mineiro tem trazido muita preocupação. Isso porque a equipe não tem conseguido resultados positivos e de quebra tem sofrido muitos gols. O panorama mudou bastante nas últimas semanas após o Atlético ter mudado de forma drástica a forma como se comporta dentro de campo. Assim, o abatimento e toda preocupação tem sido uma característica do técnico Gabriel Milito nesse momento. É claro que após mais uma derrota dura em casa pelo Campeonato Brasileiro, não poderia ser diferente. Mais uma vez, o time mostrou desorganização e falta de competitividade contra um dos principais clubes do futebol brasileiro atualmente e foi facilmente derrotado. Este cenário tem se repetido com uma frequência preocupante neste período atual da temporada. O Galo já está em uma posição ruim na tabela e se distancia cada vez mais dos primeiros colocados, levantando assim muitas dúvidas sobre a continuidade da equipe nessa temporada de 2024. O técnico Gabriel Milito ainda comentou sobre a partida e afirmou que pensou na melhor estratégia, mas os gols sofridos de maneira cedo atrapalharam demais o jogo. Ele também reconheceu que o clube passa por um momento muito difícil, mas tem acreditado que ainda é possível entregar melhores atuações. Por fim, buscou destacar a importância da autocrítica e a busca por melhorar o desempenho da equipe atualmente. O sentimento, é claro, é de muita frustração e o torcedor também se encontra muito insatisfeito com os últimos resultados que o Atlético gerou, principalmente dentro de casa. A equipe não tem conseguido estar atuando de uma forma convincente e, muito menos, não tem conseguido também conseguir resultados positivos dentro de sua casa. Assim, o torcedor atleticano tem estado muito preocupado com essa desorganização atual e, claro, tem tido muitas críticas em alguns atletas em específico e também em muitas vezes, ocasiões. O técnico Gabriel Milito também tem sido alvo dessas críticas. Na minha visão, ele perdeu um pouco do prumo em relação ao elenco do Atlético e a forma como tinha conduzido a parte tática. Agora, é necessário todo um retorno da forma como ele já atuou na temporada e, claro, é necessário que o Atlético possa voltar a pontuar de uma maneira um pouco mais frequente e positiva nesse campeonato brasileiro.